Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Longinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer este porta-talheres de tecido, muito fácil de fazer. Além disso, leva os seus talheres protegidos para faculdade, emprego, onde quer que vá e necessita de os levar. É muito fácil de fazer e rápido. Se gostar, carrego e encosto, se não está inscrito, convido-o a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam a deixar o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos com uma medida de 55 por 15. 55 de comprimento e altura 15. Mais manta, alfinetes, alicate de molas de pressão com as respectivas molinhas e o furador. Tesoura, máquina de costura e ferro de engomar. No tecido exterior, vocês colam a manta com o ferro ou com a cola spray e de seguida corta o excesso. Depois de ter colado a manta, vou colocar o tecido do forro por cima, ou seja, direito com direito. Uma lateral, eu vou alfinetar. E vou fazer uma costura reta na máquina de costura, iniciando com remate e finalizando também com remate. Já cozi uma lateral, agora vou colocar o forro para trás. Agora vou passar aqui o ferro por cima, para poder ficar aqui esta dobra melhor. E de seguida vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costurinha reta, rematando início e fim. Já cozi a beirinha. Agora, vou separar os dois tecidos, o tecido exterior e o tecido do forro. Esta lateral do tecido exterior, eu vou medir daqui da lateral para dentro 16 cm. É o que vai ser a pala. Vocês aqui podem colocar mais ou menos, como gostarem mais. Daqui para aqui, 16 cm. E agora vou buscar esta ponta, onde foi cozido anteriormente. E vou colocar junto, aqui assim, e vou alfinetar. O forro vou colocá-lo aqui em cima, junto a esta lateral. E vou também alfinetar. A parte de baixo, fica assim. E a frente, assim. Esta parte aqui em cima, vai ser a pala, como eu tinha dito anteriormente. Podem optar por ser quadrado ou redondo. Eu vou arredondar com algo redondo. Pode ser o fundo de um copo. Eu tenho este CD. Eu vou colocar aqui no canto. E vou arriscar. Podem arriscar com uma caneta normal, porque vou cozer depois por cima e não se vai ver. E vou arredondar também este aqui. Finetar novamente. Finetar por todo. De seguida, vou à máquina de costura. Eu vou cozer em toda a volta. Aqui na palinha, é aqui nos redondos, onde eu marquei com a caneta. Nesta parte aqui da pala. Para isso é mais fácil. Vou deixar ficar aqui, mais ou menos, uns 3 dedos, para poder virar. E cozo por todo. Iniciando, rematando e finalizando também, rematando. Depois de cozer e deixando de ficar a abertura, vou cortar o excesso. Aqui no redondo, eu vou dar aqui uns pequenos golpes. Embaixo, vou cortar aqui um pouco de lado. Aqui também. E agora vou virar. Com a ajuda de um palito, arranjar os cantos. E também vou virar esta. Agora vou passar a ferro, metendo esta abertura para dentro. Vou à máquina de costura. E vou cozer aqui na beirinha da pala. Para poder fechar a abertura. Já cozi a palinha. Agora vou colocar o botão de pressão. Eu vou dobrar a pala ao meio, para poder ver onde é o meio. Marco o alfinete. E agora vou colocar o botão de pressão. Eu tenho um vídeo, se quiser, por acaso, assistir e ver como se faz. Eu, por baixo deste vídeo, vou deixar ficar um link, para poder terem acesso a ele. Na parte de baixo, eu vou colocar a palinha com 12 centímetros. Daqui para aqui, 12 centímetros. Porque vai ficar esta dobinha aqui em cima. Vou fazer pressão aqui neste botão, para poder marcar a parte de baixo. Então, já está. Agora, para finalizar, vou fazer as divisórias. Vou fazer com 4 e outro 4. E o excesso fica para a colher de sopa. Ou um guardanapo. Aqui tem que ser com a caneta de tecido. Ou com X. Agora, mais 4. Portanto, marquei 4. 4. E este vai ficar com 5. Agora, vou à máquina de costura. E vou cozer daqui, aqui. E daqui, aqui. Rematando início e fim. Já está cozido. E está finalizado. Como viram, é muito fácil de fazer. E espero que tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. E até breve. Beijinhos.